Se quiser sentir algo que te faz sofrer E mexer no coração pra poder te mostrar Que é simples assim Vem pra perto de mim E essa parada de dizer que não quer Eu já tô ligado, eu já sei como é que é No começo é assim, depois você esquece Eu sei que é meu calor que te aquece Se tu tá confusa, imagina como eu tô Eu não consigo nem mostrar o meu valor Quando a gente se encontra, eu tento conversar Mas a tua boca me convida pra beijar Se quiser sentir algo que te faz sorrir Me deixe entrar no teu coração Pra poder te mostrar que é simples assim Vem pra perto de mim Sempre que te vejo me ponho a pensar Qual é a tua e qual é o teu lugar Se eu vou pra cima diz que é muita pressão Se eu não faço nada, abro chance pro ladrão Tô em cima do muro, eu não sei o que fazer Nosso tempo já passou e deixa a vida acontecer Agora você volta pedindo por favor Menina, me desculpe, já não é mais o meu amor Se quiser sentir algo que te faz sorrir Me deixe entrar no teu coração Pra poder te mostrar que é simples assim Vem pra perto de mim Tchau Tchau